Acalmou a tormenta, pereceram Os que a estes mares ontem se arriscaram Vivem os que por um amor tremeram E dos céus os destinos esperaram Atravessamos o mar Egeu Um barco cheio de fariseus Como os cubanos, sírios e ganos Como romanos, sem poliseu Atravessamos pro outro lado No rio vermelho, no mar sagrado No center shopping, superlotados De retirantes, refugiados Onde é você? Onde é você? Onde é você? Onde é você? Legenda Adriana Zanotto